Bom dia meus amigos, estou aqui no Porto de Saúde do Flávio para comunicar a vocês que não tem médico. Mais um dia sem médico no Porto de Flávio. Vim aqui para poder ver se teria médico, porque estou com a vizinha passando mal com essa virose de gripe. Infelizmente não temos médico. É um absurdo, a gente tem que ficar, a população do Flávio está abandonada. Está abandonada. Um abraço aí galera. Só Deus vai nos proteger.